Bom pessoal, estou mostrando aqui para vocês essa açuda aqui no Ratão pessoal, bem dizer dentro da cidade de Lavra 2 quilômetros só daqui para Lavra Mas está aí pessoal, bem cheinho Como aqui em Lavra vem chovendo pessoal, desde janeiro Aqui que lá faz um verãozinho, mas começa a chover de novo Então está aí ó, açuda em Rachei Aqui em Lavra pessoal, começou a chover cedo Desde o mês de janeiro que chove Vai bem para dentro pessoal, vai para cá lá Ele é comprido essa açuda Pessoal, nós estamos aqui no acerto da Rodais Passa carro demais em moto Vai lá essa açuda Ele não é tão grandão demais, mas É grande, tem bastante água Mas está bem chovido aqui em Lavra Então está aí pessoal Bastante água nos açudes Graças a Deus Porque de açude tudo vai encher Olha pessoal, tem uma moradinha ali para cima Uma moradinha ali para cima Não sei quem é que mora Olha pessoal, bem legal Nossa, acudei bem legal Bonito mesmo de se ver Muito da hora Acho que é um balnearzinho aqui atrás Na casa ali em cima Olha pessoal, tem uma moradinha aí Acho que é um balnearzinho Uma açudezinha aí para trás É bem bacana O lugar aqui é bem bacana Açude em cheio pessoal A gente tem muito peixe nesse açude Não sei se é de criatório Olha pessoal, uma açude aí para vocês E aí pessoal, como está bem chovido aqui Essa chuva para mais ser hoje pessoal Foi muito grande Que é assim pessoal Esse inverno de 2021 Vem sendo assim Chove muito no canto Um outro não chove Aqui nós estamos em Mangabeira Não tinha dado chuva grande ainda Mas essa para mais ser hoje foi grande Foi boa Passou a noite todinha chovendo Desde uma hora da manhã que chove aqui Aí está aí O resultado é isso aí Os açudes tudo cheio de água Uma galinha d'água lá nadando Um pato Olha pessoal O cenário é muito bonito aqui Aqui pessoal Está passando muito carro Então a gente Está filmando com o maior cuidado Pois é pessoal Está aí A zoada é muito grande aqui Que nós estamos aqui no beijo do asfalto Olha pessoal Olha como está linda essas matas É muito bacana Tudo verdinho Pessoal Olha como foi que amanheceu Esse capim no agropão Tudo cheio de ping d'água pessoal Tudo cheio de ping d'água Esse aqui tudo é Olha pessoal como é lindo Esse capim no agropão É muito bonito Muito pigodeiro Caboclo Lima Cantando aqui por perto É da hora Muito bonito Está aí pessoal Queria mostrar muito para vocês Esse açude aí Queria mostrar para vocês Muito esse açude aí pessoal Olha bacanazinha Descendo aí Tem bastante água Bastante água Mostrar aqui para trás Muito bacana Muito bacana O cenário aqui Está muito lindo Olha como é que está o asfalto aí pessoal Só algo Só algo no asfalto E aí pessoal Está aí Mostrar para vocês Mais umas bonitezas Para frente E aí E aí Tchau